Os crocodilos são animais impiedosos e silenciosos, totalmente frios quando se trata de comida. Eles estão no topo da cadeia alimentar e não é à toa, tendo em mente que eles possuem a mordida mais forte do reino animal e podem chegar até 7 metros de comprimento. São conhecidos por atacarem suas presas a sangue frio, e é isso que você verá agora. Confira os momentos gravados de crocodilos enormes e impiedosos caçando. Ah, e não se esqueça de fazer parte da melhor comunidade de curiosos da internet. Para isso, basta se inscrever no canal agora e deixar um like neste vídeo. Vamos começar! Nesta cena, podemos ver um cachorro na beira do rio bem distraído, sem perceber que estava prestes a ser atacado por um dos maiores animais do reino animal. Veja que o crocodilo vem se aproximando lentamente até sua presa, sem que o cachorro percebesse a sua presença. O cachorro, por sua vez, permanece sem perceber a presença do crocodilo e caminha para mais próximo ainda do rio. No vídeo, vemos perfeitamente a aproximação do crocodilo em um momento em que o cachorro se afasta um pouco da água, mas infelizmente já era tarde demais. Sem perceber a presença do predador, o cachorro é atacado e levado para o rio. Este é outro vídeo onde um crocodilo ataca outro cachorro. Isso aconteceu em uma parada de barcos, onde estavam o cachorro e o seu dono. Nesta cena, vemos um crocodilo se aproximando lentamente do animal, sem que o dono do mesmo percebesse o que estava acontecendo. O cachorro permanece observando o crocodilo na água, sem notar que poderia ser atacado a qualquer momento. Quando, de repente, o crocodilo o ataca na boca e o puxa para a água. Seu dono até tentou salvá-lo, mas já era tarde. Neste vídeo que foi gravado na África, podemos ver dois leões caminhando para dentro da água, em um lago. Na medida que eles vão avançando ao chegar no meio do lago, podemos perceber que um crocodilo enorme nota a presença dos dois e se aproxima rapidamente em direção a eles, a fim de conseguir sua refeição. A sangue frio, ele abocanha o primeiro leão que estava na frente, que não teve a chance de reagir. Percebendo que seu parceiro estava em apuros, o segundo leão que vinha atrás tentou ajudá-lo. Mas, notando que o crocodilo estava com a vantagem, ele logo deu meia volta e se apressou para sair da água e escapou do pior. O crocodilo consegue o seu prêmio e mostra que ali é ele quem manda. Nesta cena, podemos ver quando o crocodilo gigantesco sai de dentro da água e vai diretamente para cima de uma mãe, Guino, que estava descansando na beira do rio com o filhote. O crocodilo agarra o animal e a leva para dentro da água, fazendo assim mais uma vítima. Na cena seguinte, um guepado estava bebendo água em um lago. Dá para notar que ele toma cuidado, já sabendo que existe perigo por ali. Mas nem mesmo isso foi capaz de fazê-lo perceber o crocodilo gigante e silencioso que já estava armando seu ataque contra ele. Com um golpe certeiro, o crocodilo consegue agarrá-lo e o leva para a água. O guepado reluta para tentar salvar sua vida, mas se torna impossível quando o crocodilo leva para debaixo d'água. Esse vídeo foi filmado por um turista que estava observando a vida selvagem. Ele mostra o momento exato em que o animal é atacado à beira do rio. Observe. O animal estava à beira do rio sem perceber que um predador gigante estava se aproximando. Ele permanece ali por muito tempo. Quando o crocodilo chega mais perto, outros animais percebem a sua presença. Nota-se o quanto os outros animais estão assustados com a presença do predador. O crocodilo continua se aproximando silenciosamente. E quando a sua presa se move com a intenção de sair do rio, o crocodilo o ataque imediatamente, fazendo com que o turista que estava gravando esse vídeo se assustasse. As impalas são as refeições favoritas dos crocodilos. Isso porque a maioria dos ataques dos crocodilos são contra impalas. Neste vídeo, as impalas estão tomando água em um rio, sem notar que o crocodilo já estava na espreita, esperando para um ataque perfeito. E assim acontece. Ele ataca uma delas, trazendo-o direto para o rio. Ela até tenta escapar, mas sem chances. Sabemos que os elefantes são bem mais fortes que os crocodilos. Isso devido ao seu tamanho e peso. E também são conhecidos por ganharem diversas lutas contra os crocodilos. E a maioria das lutas, os elefantes os esmagam com as patas. Porém, dessa vez, a história foi diferente. Bem, os elefantes estavam tomando água em um rio. Quando, de repente, um crocodilo ataca um deles e o puxa para a água pela tromba. Esse predador temível soube exatamente a hora de atacar o elefante. Ele puxa o animal para o rio sem dar a ele nenhuma chance de sobrevivência. Aqui vemos um outro animal tomando água na beira de um lago. Quando, de repente, um crocodilo abocanha pelos chifres e o leva para dentro d'água. É claramente visível a imensa força que o crocodilo exerce sobre o animal, que é dominado sem muito esforço. O antílope luta para tentar escapar, mas de nada adianta. Nesse instante, outro crocodilo se aproxima e também o abocanha a sangue frio. Outros crocodilos chegam e também disputam a presa sem nenhum remorso. É, na boca de crocodilo até tartaruga vira comida. Nesta cena, podemos ver quando o crocodilo come uma tartaruga inteira. A força que a mandíbula desse crocodilo exerce sobre o indefeso animal é tão grande que faz com que o casco da tartaruga se parta. Veja. Para quem pensou que as girafas não eram um alvo fácil dos crocodilos, se enganou. Os crocodilos comem tudo que estão a seu alcance, ou até fora deles, né? Na cena, podemos ver que o crocodilo estava observando um bando de girafas que estavam bem próximas ao rio, a fim de atravessar o mesmo. E ao perceber uma nova chance de uma nova refeição, ele entra na água. Silenciosamente, ele se aproxima dos animais e espera por um possível ataque. As girafas, por sua vez, tentam atravessar o rio. Porém, o crocodilo ataca a perna de uma delas e a faz cair. Ela até tenta se proteger e sair da situação, mas não consegue. E aí, gostou do vídeo? Me fala aqui nos comentários qual desses ataques dos crocodilos você mais gostou. Qual te surpreendeu mais? Me fala aqui que eu estou curiosa para saber. Até a próxima!